Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 1 a 7 de outubro. Qual tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Compromisso ou prisões? Como todo mundo bem sabe, nessa semana todo mundo está falando do último eclipse de 2024, que é um eclipse anelar importantíssimo. Mas nós vamos pegar essa energia e vamos transmutar na linguagem dos arcanos para saber através do tarô como a gente trabalha esse eclipse, quais os sinais, quais as mensagens que estão chegando para nós. E como todo mundo bem sabe, aqui nesse vídeo de tarô semanal, eu acompanho o movimento astral, os influxos astrológicos e transmuto na linguagem dos arcanos. E todas as associações que eu apresento aqui de signos, de planetas para vocês, são associações que foram feitas por muitos ocultistas de valor, como o próprio autor desse deck que eu aprecio demais e apresento aqui para vocês, que é o Oswald Wirt, que seguiu a escola de papos de Eliphas Levi. E ali no desenho dos arcanos nós temos algumas pitadinhas importantíssimas para que a nossa intuição seja florada de acordo com esses arquétipos. Então não fui eu que fiz essas associações, você não só pode como deve seguir aquela que você acredita, mas dá para nós irmos juntos aqui com o que eu vou apresentar para vocês, ok? Então vamos lá, o eclipse anelar que nós vamos ter agora, ele está sob os auspícios do sétimo signo. E o sétimo signo para mim, Newton Schutt, seguindo essas associações, está associado diretamente ao arcano doze, o pendurado, ou o enforcado, como também muitas pessoas falam. Mas vamos lá, pendurado, enforcado, muitas pessoas quando sai esse arcano fica aquela coisa, nossa, então está cheio de bad a situação, coisas complicadas, coisas terríveis. Não, cara, esquece isso. Para mim, vamos lá, para mim, não existe arcano bom ou ruim. O que precisamos compreender é que quando a gente disponibiliza uma mandala, etc., a gente pode consagrar um determinado setor da mandala quando abrirmos as cartas, que de repente ali existe um arcano desafiador que a gente prefere chamar de ruim. Mas, obviamente, do outro lado, se a mandala é aberta da forma correta, nós temos o lado fluente. Então, como eu trago aqui uma reflexão solta, uma abstração para a gente compreender o que significa todas essas mensagens dos arcanos e seus arquétipos com esse movimento astral, não tem arcano bom ou ruim. O que nós temos, na verdade, é uma conexão fluente que podemos desenvolver e entrar em sintonia com o arcano, como também os desafios que estão presentes. Então, os dois lados estão sempre presentes nessa reflexão de tarô que eu trago aqui toda terça, 10 horas. Então, o eclipse, para mim, segundo os meus estudos e o que eu acredito, é regido por esse arcano. Então, ele não tem nada de bad, como eu brinquei com vocês. Quando a gente observa esse arcano, para mim ele tem uma palavra incrível e vocês vão entender em relação a todo o desenho e arquétipo que é representado por ele. Ele é um arcano de compromisso, ele é um arcano de comprometimento. Aí, muitas pessoas vão falar assim, ah, ok, mas compromisso e comprometimento com o quê, Newton Schultz, associado a esse poder do eclipse e tal? Cara, o comprometimento e o compromisso daquilo que você assumiu, que você quer na sua vida. Porque quando a gente entra em sintonia com esse arcano e, de repente, nós não estamos nem compromissados com aquilo que a gente determinou que é importante na nossa vida, cara, pode ter eclipse, pode ter disco voador, pode ter mestre, pode ter o que for. Se você não resolve a energia desta força em você, que eu estou colocando como comprometimento, nada vai. Nós estamos num momento tão desafiador da humanidade, né, que todo mundo quer receituário pronto. De repente, nem merece aquilo que está buscando, não desenvolve a conexão com aquilo que quer. E as coisas ficam extremamente complicadas, porque as pessoas acreditam que, quando falamos de astrologia, de tarô, de cabalá, de seja o que for, ali vai ter a receita mágica. Tipo, ah, eu não mereço, não fiz nada para isso, então, ah, é. Cadê a receita mágica para que isso caia na minha mão? Cara, para mim, Newton Schultz, estou falando com todo carinho para vocês. Eu acredito que todos vocês estão sintonizados com essas forças do tarô para aprender a se aprimorar. Não adianta nós ficarmos esperando milagres, isso e aquilo, se a gente não trabalha para que isso, primeiro, esteja bem resolvido dentro de nós. Se refletirmos de uma forma um pouco mais racional, todo mundo, acredito eu pelo menos, entende o que eu falo. Então, o que eu trago aqui para vocês é exatamente essa reflexão. Então, um dos quatro arcanos que eu trouxe aqui para vocês, esse é o primeiro. Então, vamos entrar em sintonia com a força que está aqui presente, que é maravilhosa. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Por que comprometimento? Primeiro, que ele está enforcado, pendurado, não importa o nome que você coloque. Ele está pendurado naquilo que ele se comprometeu. Deu para entender? Primeiro, que eu não gosto, claro que, com todo respeito, as pessoas chamam dele enforcado. Está ali, tudo bem. É o pé que está ali, é o pé que está ali, forte, firme. E o pé dele, olha aqui que interessante, forma um quatro. Por que que sempre, quando pegamos os arcanos que seguem a tradição, ele sempre está com uma perna cruzada aqui? Porque ele faz exatamente o número quatro, que representa o quadrado. Por que que ele está sempre com os braços assim? Porque ele forma o triângulo. Se pegarmos essa energia e virarmos, por isso que ele está de ponta cabeça. Nós temos o triângulo, que representa a espiritualidade, e nós temos o quaternário na parte de baixo. Quer ver como vocês vão entender a magia desse arcano de uma forma fantástica? Nós vivemos, na atualidade, através do setenário evolutivo, quatro forças que a gente trabalha nas nossas experiências. Ou seja, que quatro forças são essas. Primeiro, a expressão da nossa alma. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa e tem um sentimento que é locomovido através desse pensar, como diz o primeiro princípio hermético, o princípio hermético do mentalismo. Então, para você desenvolver essa sintonia de compromisso que a gente está trocando uma ideia, pergunta para você como está a sua mente. E só as pernas cruzadas, o quadrado. Você está com o conteúdo para chegar lá, como eu sempre falo? O conteúdo, cara, é o que você precisa para chegar lá. Vamos lá, um exemplo bem simples que eu acredito que todo mundo vai entender. Você pega um jovem que está se preparando para fazer um vestibular. O que ele precisa? O conteúdo do que vai cair ali. Se não, ele não vai passar no vestibular. Agora, vocês compreenderam? Pense nisso nas suas experiências. Quero um bom relacionamento? Eu tenho dentro de mim, na minha mente e no meu coração, já estou colocando os atributos da nossa alma em jogo. Eu tenho na minha mente e no meu coração o que é um bom relacionamento? Eu quero um bom trabalho? Ok. Mas eu tenho os atributos do conhecimento e a força emocional para trabalhar ali, tudo que vem em relação a essa parte de um trabalho novo, de uma promoção, sei lá o quê, eu trago essa possibilidade, eu apresento isso, porque eu sou bom nisso, eu estou preparado. Deu para entender? Então, esses são os dois primeiros atributos do quadrado que representa diretamente a perna dele fazendo um quatro. Com isso, o que ocorre? Nós trabalhamos primeiro essas duas partes que se você não está com isso pronto, de novo, pode vir eclipse, pode vir o que for. Não tem jogo. Então, você tem que se auto-questionar em relação a isso. Depois que você trabalhou essas duas partes, o conteúdo mental e uma energia emocional que está pronta para encarar os embates e tudo mais da experiência, a sua alma está pronta, vem provação, mas você segura a onda. Depois, os outros dois pontos quais são? A sua energia pessoal de colocar vitalidade, ou seja, vitalizar aquilo que realmente você quer com ações realmente concretas e realizadoras. Isso que representa exatamente esse quaternário, quatro que ele faz com a perna, que você poderia também simbolizar aqui com um quadrado, é um símbolo alquímico, todo mundo já viu? Um quadrado com um triângulo em cima. E a parte do triângulo representa diretamente a parte espiritual, que para simplificar, mas dando um ponto para que vocês pesquisem, nós temos sete chakras, porque quadrado e triângulo, sete. O quaternário vai até o cardíaco, que todo mundo tem. Exatamente aqui está a nossa esfinge, que são quatro seres que estão ali posicionados. Representa a nossa mente, a nossa emoção, a nossa energia, a nossa realização. Quando a gente parte aqui para cima, nós temos o chakra laríngeo, o chakra frontal e o chakra coronal, que representam diretamente atributos espirituais. E isso que está localizado aqui no arcano, nesse triângulo. E esses atributos colocando de uma forma prática na nossa vida. Quando você entra desse embate com o quaternário bem resolvido, a mente, a emoção, a energia, a realização, você vai ter que ter o quê? Criatividade, boas ideias, observar a essência das coisas. E através da sua intuição, você consegue observar o encadeamento do que você está fazendo agora, do que será projetado para você mais adiante. E se por merecimento ao chakra coronal, por isso que eu estou apontando aqui, essa energia se abre para você se conectar no arquétipo do que representa o sucesso para você. Então todos esses atributos estão lançados aqui no arcano. Isso é o comprometimento. Então em relação a tudo isso que nós conversamos, dá para você meditar? Se você está compromissado, olha aqui o temário que eu trouxe, compromissado com aquilo que você determinou que é importante, ou você está aprisionado? Com pensamentos que não têm nada a ver com aquilo que você está buscando, uma energia emocional toda confusa, embaralhada, não têm energia e não vitaliza aquilo que é importante, e obviamente não vai realizar nada. Com isso, se você está com este aprisionamento, é agora que vem a chave da semana. Com este influxo que temos, desse eclipse importantíssimo que está todo mundo falando, esse vídeo está sendo postado agora, dia 1, o eclipse ocorrerá no dia 2, amanhã. Com isso, o que a gente observa? Que todos nós estamos sendo preparados pela força desse arcano. Agora que vem uma chave importantíssima, o comprometimento e o setenário, todo mundo entendeu. Se olharmos aqui nos braços que estão para trás, nós temos sacos de moeda. Estes sacos de moeda, aqui, ó, à direita, olhando de frente, nós temos o quê? Nós temos o saco solar, onde caem as moedas de ouro. E à esquerda, nós temos o saco lunar, que caem as moedas de prata. E tudo isso está caindo aonde? Nas experiências. Então, se observarmos, é um comprometimento, através do setenário, que, acredito, todo mundo, pelo menos um pouquinho, conseguiu pegar o que eu estou querendo dizer, que nós temos a possibilidade agora de transmutar estas forças através do influxo do eclipse solar que temos, que é a lua nova, é o momento de criação, é o momento de sementeira, e através da harmonização do setenário, caem todas as nossas consciências nas experiências. Deu para entender aqui, ó? E tudo isso que cai desses dois sacos, o solar e o lunar, representa exatamente todo esse trabalho do setenário. Tudo que eu preciso aprimorar, tudo que eu compreendi das experiências que passaram, tudo que eu preciso assimilar é energia lunar. É passado. Aqui é presente para o futuro. Ou emoção e razão, se você preferir. Não importa. Então, tudo que, de repente, você aprendeu, vai cair. E tudo que você está predisposto a criar agora, vai cair também. Então, nós temos estas ambas forças como consciências que trazem para nós a possibilidade, nessa semana, de acertarmos esses valores, que com o nosso comprometimento de ter o êxito daquilo que buscamos, com esse influxo maravilhoso do eclipse, que é um influxo maravilhoso. Não tenha dúvidas. Então, o arcano das chaves, para nos questionar, para fazer com que a gente se sintonize com os valores que os arquétipos dele trazem, para que a gente possa dar uma aprumada, uma melhorada, ou, na verdade, uma melhoria em relação a tudo que não está legal. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer com esses dois sacos de moeda que caem? Cara, o saco lunar. Você aprendeu com os erros? Toda essa movimentação astral que nós tivemos, principalmente nesses últimos meses, você conseguiu acertar tudo? Você conseguiu, de repente, ver onde estão coisas que estão mal resolvidas, que você precisa ainda dar um jeito? Quais são as situações, as forças que estão presentes ainda, que você precisa aprender a assimilar e colocar dentro de ti como comprometimento? Que é o próprio temário que eu trago. Tipo, eu não vou cometer o erro de novo. Cara, cometer o erro uma vez é normal. Nós estamos em aprendizado. Mas se a gente aprende de verdade, se compromete com o nosso aprimoramento, a gente não cai na mesma cilada que caímos anteriormente. Deu para entender? Com isso, você deixa a energia de todos os atributos de prata caindo como energias bem resolvidas aqui no palco das suas experiências. Estão pegando o simbolismo do arcano? É um arcano maravilhoso. Que, ah, saiu o pendurado, o enforcado. Nossa, está tudo ruim. Cara, está ruim. Se você não sabe trabalhar, o lado de luz que está presente. Com este comprometimento de aprendizado, você está pronto para trabalhar diretamente todas as possibilidades do êxito que você está buscando. Brilhar na experiência. Essa é a energia das moedas de ouro. De se posicionar no presente com todos os aprendizados que você teve e com isso você seguir adiante com todos esses atributos assimilados por isso que caem simultaneamente. Porque são os valores que você aprendeu que agora você transforma em potencialidades. Olha que lindo, cara. Então, você que de repente está iniciando ainda no tarô e tem essa coisa que esse é um arcano que traz energias ou presságios que não são legais, tire isso da sua cabeça. Não tem arcano bom nem arcano ruim. Existe uma energia que nós precisamos assimilar através de todo o simbolismo e com isso a gente dar um fluxo, um flow maravilhoso em relação ao que nós buscamos. Então, resumão em relação ao arcano 12. Primeiro quadrado. As pernas que estão fazendo quatro. Toco o conteúdo legal na minha mente ou pelo menos estou me aprimorando para junto de um conteúdo bem definido daquilo que eu quero. com método, com razão, com forças que realmente condizem com o que eu estou buscando, tipo, estou preparado. Isso impacta meu corpo emocional e eu tenho uma energia bem definida para seguir adiante e ter realizações. depois a parte do ternário que são as moedas. Eu tenho todos os aprendizados assimilados do meu erro. Estou pronto, de repente, para corrigi-los e fazer com que tudo realmente se torne agora potencialidades e caminhos claros. Com isso, venham as ideias, venham as intuições e que eu tenha a capacitação de conectar tudo que realmente eu preciso de iluminação, falando de uma forma mais mística, para que isso venha. Porque se existe e eu quero, eu tenho o direito de conquistar. Vejam que lindo. Quem fala agora que esse não é um arcano legal? Um arcano maravilhoso. Com isto, a energia desse arcano rege o eclipse. Mas agora temos uma chave e vocês vão ver a ligação entre os arcanos. Que linda. Nós temos este eclipse sendo modulado pela energia de Vênus, que é o planeta que rege o sétimo signo. E Vênus está no oitavo signo, que nos conecta diretamente à força desse arcano aqui. O arcano 14, a temperança. Agora vejam as coincidências, porque com o tarot não tem coincidência. Com o tarot, você tem, na verdade, conexão com os atributos que realmente você tem que sintonizar para que a coisa flua. Depois que você trabalhou o arcano 12, vem o arcano 14. Os dois estão trabalhando juntos. Olha o saco de moedas aqui. Olha tudo que eu conversei com vocês, assimilar todas as energias das experiências, para que eu não erre de novo, para que eu me comprometa com todas as potencialidades que estão presentes. Por isso que é a temperança. É o jogo da vida. Então, no arcano 12, o que você tem? Você tem todo o jorrar da energia que você aprendeu, que agora se torna potencialidade para criar com esse eclipse. E com o arcano 14, você tem o equilíbrio perfeito. Por isso que aqui nós temos um anjo, que representa o anjo interior, que está dentro de cada um de nós. E esse anjo, olha as moedas agora, é o conteúdo, é o jogo da vida. Todos os aprendizados caem como potencialidades. E você tem toda a possibilidade de reciclar, de alquimizar, de transformar. Tudo o que você quer nesta semana maravilhosa, pegando todos esses atributos e colocando o tempero perfeito da sua vida. Aqui seria como se fosse o próprio oito, que é o símbolo da fonte, criador ou Deus, se você assim preferir. Então, essa energia está em jogo. Tudo isso vem como uma possibilidade maravilhosa para que a gente saiba criar nessa semana. Então, quando você entrar em sintonia com aquilo que você almeja, lembre do arcano 12 e todo o processo de metamorfose que ele traz, para que a gente medite em relação a quem verdadeiramente somos, para que a gente consiga uma possibilidade real de chegar onde queremos. Mas aí chega o arcano 14 e fala, vai ter o jogo da vida. De errar, de acertar, novas possibilidades virão, mas se você tiver a energia bem resolvida do seu centenário, o êxito, inevitavelmente, ele chegará para você como uma vitória maravilhosa pelo seu direito e pela conscientização que estamos trabalhando aqui. Como eu sempre falo, estou aqui na frente trocando uma ideia com vocês, parece que eu sei tudo, sei nada, cara, eu estou no jogo igual a todo mundo. Erro, acerto, mas quando eu erro, pô, errei porque aprendi, ah, beleza, não vou errar de novo. Sacou? Vai vir novas experiências que vão me cobrar algumas coisas, beleza, vamos usar a criatividade, deixa eu usar a minha intuição, deixa eu estar aberto para ideias e conexões fantásticas, porque eu estou focado e comprometido naquilo que eu quero. Já quem não trabalhar isso, não estou falando diretamente de tarô, tal, mas quando a gente olha as pessoas, conversa com elas, a gente percebe o quanto as pessoas estão perdidas na atualidade, o quanto estão com um grau de sensibilidade muito grande que qualquer coisinha fica enfraquecida, enfraquecidas, tal, é natural nesse momento de transformação, onde a gente percebe nitidamente que tudo está sendo colocado para nós, para que a gente tenha a possibilidade real de fazer exatamente com os arcanos presentes esta alquimia e com coragem sublimar essas forças e parar de viver, olha as palavras, sacrifícios em relação à experiência, sabe, tenho que me sacrificar, tenho que se aquilo, não, que se torne um sacro ofício e não um sacrifício, sacro de divino, um ofício divino, um trabalho divino que eu me comprometo a viver, porque é aquilo que eu quero, cara, seja o que for, resolva-se, cria primeiro este milagre dentro de ti para que o resto venha para você de acordo com o seu direito. Então esse arcano maravilhoso traz esse atributo e este diretamente a movimentação de tudo que você realmente se conscientizar e se compromissar que você quer. Vejam que lindo e que maravilhoso. Agora eu vou apresentar os últimos dois arcanos que desafiam, olha aí, desafiam essa experiência, tipo, será que você está pronto? São dois arcanos que eu até conversei com vocês nas semanas anteriores, mas eles estão no jogo, que é a força de Marte que está desafiando esta energia do eclipse. E quando falamos de Marte, como eu sempre demonstro para vocês, é o arcano 11, é a força. Não adianta falar e não fazer. Não adianta fazer e esquecer o porquê está fazendo, vou falar isso de novo. Olha que interessante. Ah, entendi o arcano 12, então agora eu vou trabalhá-lo de uma forma maravilhosa, vou encarar toda a movimentação das experiências sem perder o meu equilíbrio. Cara, beleza. Mas quando você está focado nesses atributos, quando você decide se compromissou, você encara isso de frente, ou qualquer desafio você sai correndo, ou de repente, quando você vive os desafios, às vezes você até esquece porque está nele, pegando novos rumos, novos caminhos, normalmente é assim que a gente faz. Ah, surgiu outra coisa que é prioridade. Então aquilo que você definiu como prioridade, como compromisso real na sua vida, não era verdadeiro. Ah, não, mas agora aquilo é prioritário. Cara, ok. Muitas vezes ocorrem determinadas coisas na nossa vida que fazem com que a gente saia do nosso foco, se torne uma prioridade. Beleza. Mas nunca esqueça daquilo que você se comprometeu. Assim que você tiver um tempinho e por mais que aquilo queira te desarmonizar e no simbolismo do arcano tirar as suas forças e morder as suas mãos, você tem aquele atributo, lembra do jogo das taças? Forte, firme, perfeito em ti, para na hora certa você voltar para aquele compromisso que você determinou. Então, este arcano desafia você em relação ao foco verdadeiro e ao comprometimento que você tem. Porque existe uma parábola, vamos colocar assim, um ensinamento que sempre quando a gente está predisposto a projetar a luz em algo, ah, a cara pode ter certeza que vai formar sombra. E esta sombra são pessoas, situações e etc que vão partir para cima de ti para tirar você do foco. E aí o que é força se torna fraqueza. E essa energia maravilhosa é modulada também pelo arcano 8. Que o arcano 8, a justiça, que modula o posicionamento do arcano 11, principalmente fala, não esqueça quem você é. Tenha a ética de primeiramente saber quem você é nas experiências e nunca esquecer isso. E como eu já falei nos vídeos anteriores, firmar o compromisso de ser quem você é e viver as verdades que estão em você. E não a obrigatoriedade de viver o que os outros querem que você seja. Porque aí você é ético e justo com todo mundo, menos consigo mesmo. Esta é a energia da semana que projeta para todos nós, e como eu já falei, inclusive para este aqui que vos fala, se nós estamos comprometidos ou aprisionados. O aprisionamento vem através das fraquezas, através da forma de perdermos o equilíbrio e o foco naquilo que a gente se comprometeu. E aí a gente começa a utilizar a nossa energia em tudo, menos naquilo que a gente realmente sabe que está forte, firme, vivo e presente dentro de nós. Vejam, como eu sempre digo, que semana maravilhosa. Vamos aproveitar este influxo do eclipse, fazer e acontecer. E como eu sempre falo para vocês, no meu site tem muito material gratuito. Nosso bate-papo aqui já está terminando. Você entra ali no seu navegador, coloca aí, ó, newtonschutes.com.br e dá uma navegada no site. De cara você tem a reflexão da semana, você tem muito material gratuito, tem o blog que as meninas transcrevem, tudo aqui como pontos principais do que a gente conversou em relação à semana. Tem coisas muito legais, além de muito material gratuito que você pode baixar. Basta você dar uma navegadinha no site. E ali você tem também, caso você queira, e meu coração está aberto para recebê-lo, você tem a oportunidade de estudar e aprender de verdade. O tarô, a astrologia, a cabalá, a radiestesia, tudo isso para você, por que não, se tornar até um profissional? O quanto o mercado carece de profissionais sérios. não aqueles que vão vender ilusões para os outros, mas sim, olha, está aqui a força, como eu procuro fazer aqui para vocês. Aqui está a força, procure trabalhá-la e desenvolvê-la dentro de ti. Então é isso que vocês conseguem em relação a essas linhas de conhecimento. Ajudar não só você, como também todas as pessoas, que você pode utilizar qualquer um dos cursos que você escolher fazer comigo. Ajudar as pessoas de verdade como o próprio tema, libertá-las e não aprisioná-las, como acontece muito por aí. Acredito que alguns compreenderam o que eu trouxe aqui. Então é isso, galera. Os meus cursos, eles são parcelados em 12 vezes. Dá uma entradinha lá, confere sem compromisso no meu site. Vê ali, é um custo pequenininho em meses. Se você quiser trabalhar como profissional, você terá essas condições. De repente você nem pagou o curso, ainda você já ganhou ele várias vezes. Porque todo mundo vai perceber que o seu trabalho é sério e clientes não vão te faltar. E você recebe um certificado assinado por mim no final e com isso você tem ali, pelo menos por mim, certificado que você está pronto. Você tem todo o meu apoio nos seus estudos. Você não vai ficar sozinho ali no computador, não. Tem dúvida? Escreve, troca uma ideia. A gente vai te ajudar, mas a gente quer nos cursos que você aprenda a pescar e pare de querer o peixe pronto na sua mão. Eu vou ensinar vocês a ler as cartas, a ler um mapa astral, a aplicar a radiestesia de uma forma séria, sem tantos divaneios, diretamente nas experiências e por aí vai. Confere, tem muita coisa aí presente. Então é isso, galera. De mente e coração, vamos pegar essa energia dessa semana de eclipse e trabalhar o nosso compromisso de uma forma certa, de uma forma onde a nossa vibração está condizente com o que buscamos e não tenha dúvidas. Na hora certa, tudo virá para você como um passe de mágica, porque a magia foi criada dentro de vocês, beleza? E fecho o nosso bate-papo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho